Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse grande momento, a esse grande evento. Eu estava aqui em contagem regressiva para me encontrar com vocês, imaginando que vocês do outro lado poderão sentir a felicidade que eu estou experimentando neste momento. Durante todo o projeto, durante todo o momento que a gente produziu esse evento, não somente eu preciso registrar isso, toda uma equipe empenhada em trazer para vocês algo inédito, exclusivo, que pudesse de fato apresentar para vocês um convite para que você de fato possa também acertar o alvo. Rapidamente, falando para vocês, como já me conhecem, já se inscreveram, sou o Lucas Fonseca, e eu assumo com vocês neste momento um compromisso de fazer com que vocês saiam melhores do que vocês chegaram. A minha intenção, o sentimento que eu experimento neste momento, é que você vai poder captar a mensagem que eu vou passar para você esta noite. O sentimento que eu conecto, o valor que eu conecto neste momento, é com a minha verdade, é com a congruência de ser inspiração para você. Eu sempre falo que milagre é somente Deus quem faz, mas o papel de um treinador é levar a vocês ferramentas. A partir dessas ferramentas, você poderá refletir, poderá ainda ter melhores resultados. Para isso que eu criei o Acerte o Alvo. Durante todo o processo dessa trajetória que eu vivi, durante 10 anos, presencial, offline, junto com as pessoas, eu vim imaginando. Quando será o momento que eu poderei ir para a internet? Quando será o momento que eu poderei entregar algo exclusivo? Talvez, eu demorei em chegar aqui para vocês, porque toda a verdade estava sendo construída. Talvez chegou um momento que eu me sinto ainda mais pronto, ainda mais conectado com essa verdade. Para que você, do outro lado, consiga sentir o mesmo Lucas, como se eu estivesse na sua frente agora, ao vivo e presencial. E é essa emoção, é esse o sentimento. Porque convicção é diferente de conhecimento. O conhecimento que você vai aprender aqui esta noite, talvez você até já ouviu algo parecido. Talvez você poderia pesquisar e informar sobre, mas a convicção, o propósito que eu tenho nesta noite, é fazer com que você saia melhor do que você chegou. E eu quero respeitar também esse tempo, esse momento que você está dedicando a mim. Talvez você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar com a sua família, mas você escolheu vir acertar o alvo aqui. E você pode estar se perguntando, Lucas, mas eu já tenho meu alvo definido, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para a minha vida. Sabia que eu também já passei por isso? Sabia que já existia uma fase na minha vida em que eu percebi que eu já estava muito bem e depois eu percebi que tinha espaço para ser ainda melhor? Foi esse sentimento que me fez promover esse evento. Foi esse sentimento que fez com que eu reunisse toda a minha equipe e pensasse, vamos fazer algo exclusivo na internet. Vamos fazer um lançamento online, mas que seja diferente de tudo que as pessoas estão percebendo e vivendo aí no mercado. Então acertar o alvo é dar a você a consciência em primeiro ponto que você precisa ter uma clareza do seu objetivo. Mas além da clareza desse objetivo, às vezes o que você precisa é de ferramentas. Eu não consigo saber, eu não tenho o poder de descobrir o que você veio buscar aqui. Eu não sei qual o sentimento que você experimenta neste momento. Eu não sei se a sua maior superação é na sua vida conjugal, é na sua vida profissional, é na sua vida pessoal. Esse poder eu não tenho, mas eu tenho um poder aqui dentro que eu posso ter a certeza que você pode ser ainda melhor. Quando você abre a sua mente, quando você abre para uma oportunidade de expansão, você começa a perceber que existe um espaço ainda para melhoria. A única pessoa que às vezes não aprende é aquela que não quer aprender. Existem pessoas que já se sentem em alto nível de conquista e fecham toda a sua mente para o aprendizado. Por isso que neste evento, neste momento, o único convite que eu trago para você neste momento também, é que você abra toda a sua mente. Que você conecte com essa verdade que eu vou dizer para você. Que você deixe aguardado algo que você já viu, algo que você aprendeu e você conecte comigo neste momento. O que eu vou dizer vai fazer sentido se você de fato acreditar. E vai fazer ainda mais sentido se você praticar o que eu vou dizer. Eu já preciso adiantar que eu vou apresentar seis passos que vai permitir você alcançar o seu alvo. Que vai permitir você escalar ainda mais rumo ao seu sucesso. Por isso, a regra agora é que você tenha lápis, caneta ou papel para você anotar ou na tela do celular. Eu imagino no conforto que você está ou onde que você estiver me assistindo. Eu quero é que essa mensagem chegue para você. Só vai valer a pena neste momento se neste momento você também se abrir para esse conhecimento. É para isso que toda essa estrutura foi montada aqui para vocês. Para levar para vocês a oportunidade e uma reflexão e um entendimento. Que nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos conectar com a nossa verdadeira essência. E abrir um espaço para viver uma vida extraordinária. Talvez você vai perceber que não acerte o alvo. Que existe uma vida em que você viveu até agora. Que você foi ensinado a acreditar nessa vida. Talvez você vai perceber que não acerte o alvo. Que existe uma oportunidade de você escalar ainda mais e alcançar o seu objetivo. Se você busca transformação. Se você busca melhoria. Se você tem na sua vida um espaço para você ser ainda melhor. Bem-vindo você está no lugar certo. Eu assumo um compromisso com você. De toda a verdade. De toda a experiência. De toda a convicção que eu tenho. Que o meu compromisso nessa noite. É trazer para você informação. Inspiração. E ferramenta. Bem-vindo. Você acaba de chegar no acerte o alvo. E falando ainda sobre esse evento. Eu preciso falar também sobre o que de fato é o meu alvo. Talvez a maior felicidade que eu experimento neste momento. É que eu estou acertando também o meu alvo neste momento. O meu alvo na vida sempre foi inspirar pessoas. Se vocês me perguntarem. Lucas, qual é o seu verdadeiro propósito na vida? O verdadeiro propósito que me move todos os dias a acordar. Inspirado. A inspirar vocês. É o alvo que eu tenho na vida. O meu alvo é fazer com que cada vez mais pessoas possam ser despertadas. Talvez o que falta na sua vida é também acertar o alvo. Talvez o que falta na sua vida, assim como faltou na mim em algum momento, são ferramentas. E quando eu trouxe clareza que o meu propósito era inspirar pessoas. E quando eu trouxe a reflexão que eu precisava de fato viver isso. Foi o que me moveu a vir para este momento agora. Então eu sinto que neste momento eu acerto o meu alvo. Que o meu alvo é alcançar vocês. É assumir um compromisso com vocês. Se eu pudesse eu estaria na sua frente agora dando um abraço ao vivo. Mas isso não é permitido. Mas se você pudesse estar do meu lado neste momento sentindo o que eu estou sentindo. É de gratidão, felicidade, emoção e a certeza que o meu alvo está sendo alcançado. Mas para acertar esse alvo eu passei por um grande processo. Às vezes a mudança não acontece de um dia para o outro. Eu sempre falo em todas as palestras minhas. Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Às vezes a gente mostra um resultado, uma conquista que nós temos. Mas pouco sabe o caminho que nós percorremos. Como você por exemplo. Somente você que está me assistindo agora ao vivo aqui no meu YouTube. Você está conectado também com uma história que você já viveu. Talvez você já alcançou um alvo na vida, mas você tem outro. Talvez você concluiu a faculdade dos seus sonhos, talvez ainda não. Talvez você encontrou a pessoa que você queria ter na vida, talvez ainda não. E se pararmos para observar, há sempre um alvo a ser alcançado. Então o primeiro ponto é você acreditar, é você imaginar e você ter clareza do que você quer para a sua vida e qual o seu verdadeiro objetivo. Quando eu tinha sete anos eu falava assim, mãe, eu quero crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas. E olha o sonho realizando neste momento. Durante dez anos de trajetória, durante dez anos no palco, offline, apresentando conteúdos e treinamento para as pessoas, diretamente em torno de 50 mil pessoas eu consegui alcançar. E indiretamente em torno de meio milhão de pessoas. Só que neste momento, nessa intenção, nessa conexão, eu estou alcançando pessoas que talvez eu nem conheço. Que talvez eu nem sei de fato quem vocês são. Assim como vocês também, alguns estão me conhecendo neste momento. Mas o que nos conecta, o que nos move a estarmos juntos neste momento, é a nossa frequência. A sua frequência atrai a sua tribo. Para você estar conectado com as pessoas que você almeja na vida, não precisa você estar fisicamente na frente delas. O que você precisa é entender qual a energia que você está emanando, o que você busca para a sua vida e tenha certeza que este é o seu alvo. Então, se você chega neste evento, se você chega neste grande evento que está sendo promovido aqui para você, e você tem clareza de onde você quer chegar, que bom você já tenha clareza. Mas se você não tem, também é essa a oportunidade. Então, às vezes, trabalhar sobre a nossa clareza, sobre o nosso propósito, sobre o nosso alvo, requer da gente um despertar da consciência. O que faz com que as pessoas não avancem cada vez mais? O que impede as pessoas de terem melhores resultados na vida? São pessoas que não tiram tempo para elas. A pessoa que você está dando um tempo neste momento é para você. A pessoa que vai ter acesso a essas ferramentas é você. Não adianta você somente chegar daqui a pouco para a pessoa que vai estar ao seu lado e comentar sobre esse evento. O sentimento que você vai experimentar, as ferramentas que você vai aprender aqui, somente você conseguirá sentir dessa forma. Por isso que eu falo, o cliente não compra o serviço ou o produto. Ele compra a experiência que nós criamos neles. E a experiência que eu quero criar para com você neste momento é uma experiência memorável. Que a partir de agora, acertar o alvo seja o seu maior objetivo da vida. Que a partir de agora você tenha clareza, que você pode cada vez mais acreditar, se empenhar e buscar, de fato, viver o seu propósito na vida. Eu passei, durante um bom processo na minha vida de crescimento, estudando, qualificando, viajando o Brasil, fora do Brasil, em inúmeros estados do Brasil, para trazer conhecimento e para trazer convicção. Para que, de fato, eu pudesse chegar a esse momento com uma certeza. Com uma certeza. Que eu tenho certeza também que você merece esse presente. Eu poderia ter aprendido essas ferramentas, eu poderia ter tido acesso a esse conhecimento e somente guardado para mim. Mas não foi esse o meu objetivo. Antes de ser palestrante, antes de ser treinador, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que tem um propósito de vida. De ser inspiração para você, de trazer ferramentas para você e contribuir para o maior número de pessoas. Para que o maior número de pessoas tenha clareza que é possível, sim, viver a vida que você merece ter. Viver a vida que você escolheu ter. E não o que escolheram para você. A primeira pergunta que eu faço para você nessa noite, você que está assistindo ao vivo agora. A quem você agrada fazendo o que você faz? A quem você agrada vivendo a vida que você vive? A quem você agrada sendo quem você é? A grande maioria das pessoas não agradam elas mesmas. Eu passei um bom tempo agradando as pessoas. Mas você vai aprender aqui sobre posicionamento. Mas a única coisa que eu não consigo te ensinar é ter vontade. Vontade ou você tem ou você não tem. Então a vontade que moveu você vir aqui comigo, se encontrar comigo neste momento, talvez seja o maior patrimônio que você tem. Talvez seja o primeiro passo que você deu para mudar a sua vida de vez. Talvez você, assim como eu, se vir em algum momento que tenta, tenta, luta, trabalha o dia todo, chega o final do mês, está passando por um desafio. Talvez você cansou também de somente criar trono para as pessoas sentarem. Talvez você almeja ser mais reconhecido pelo seu trabalho. Talvez você almeja ter melhores resultados, vender mais, produzir mais, abrir seu próprio negócio, melhorar o seu relacionamento conjugal, seus relacionamentos pessoais. Eu também almejei por isso. Talvez eu demorei um pouco a chegar a esse resultado, porque eu não tinha as ferramentas certas. Não adianta você ter vontade se você não tiver coragem. Para você mudar a sua vida, requer coragem. Requer coragem de você abrir mão de uma pessoa que você foi no passado. De abrir mão, às vezes, de algumas pessoas que já não devem fazer mais parte da sua vida. Para você avançar e ao encontro da vida que você almeja, às vezes, a pessoa que você foi até agora vai ficar para trás. A cada passo que você dá, a cada movimento que você faz, a cada caminho que você busca percorrer, alguém está ficando para trás. E sabe, às vezes, qual a maior consciência que você precisa despertar? Que talvez é a pessoa que você foi. Vocês que já me conhecem, que estão me assistindo aqui ao vivo, vocês não encontrarão mais o Lucas de 2019. E se você me encontrar daqui a um ano, eu já serei uma nova pessoa. Não existe parar no tempo. Existe ficar para trás. Quando você para no tempo, alguém continua andando. E quando alguém continua andando, você vai ficar para trás. Nós estamos num momento em que precisamos perceber a realidade que nós estamos vivendo. O mundo que você está enfrentando, a realidade que você está enfrentando, é a realidade que você gostaria da sua vida? Para a sua vida? E quando eu falo realidade, não estou falando realidade mundial. Eu estou falando a sua realidade. A realidade que você experimenta. A vida que você criou para você. Por isso que tem um vídeo meu que eu falo exatamente isso. Você tem a vida que você merece ter. Você tem a vida que você escolheu ter. Então, o meu alvo neste momento é alcançar você. O meu alvo neste momento é ser inspiração para você. O meu alvo neste momento é fazer com que você abra a sua mente e tenha acesso às ferramentas, como se fosse uma caixa de ferramentas mesmo. E que você, sempre que você precisar, você vai lá e vai acessar para você viver a vida que você merece ter. Existem pessoas que vivem na zona de conforto. E estar na zona de conforto não significa estar ruim. Estar na zona de conforto significa quando você não está crescendo. Leve essa frase para a sua vida. Olha que importante que eu vou dizer agora. Não existe estabilidade. Ou você está crescendo ou você está caindo. As pessoas que acham que estão vivendo a estabilidade já estão caindo há um bom tempo. As pessoas que acham que já alcançaram um determinado objetivo na vida e se estagnam, já estão caindo há um bom tempo. Existe a pessoa que continua qualificando. Existe a pessoa que continua estudando e entendendo ainda mais o mercado. E é essa pessoa que eu quero falar. É com você que eu quero falar. Não foi à toa que você se inscreveu para esse evento. Eu tenho certeza que você veio buscar algo. Eu tenho certeza que neste momento você quer aprender algo mais. Você quer refletir sobre a sua vida. E você quer as ferramentas para você, assim como eu, performar cada vez mais encontrando o alvo que você objetiva. O que nós precisamos entender é que existe uma nova vida que você precisa viver. Mas você precisa querer. E quando você encontra essa nova vida, essa nova pessoa, eu falo o novo Lucas. Eu não sei o seu nome, eu não sei qual é a sua história. Mas você precisa criar uma nova realidade para a sua vida. E como vocês estão vendo aí, você se vê numa encruzilhada. Existe uma vida velha e uma vida nova. Qual será a sua escolha? Se você está satisfeito com a vida que você leva, tudo bem. Está tudo bem. Não existe certo ou errado. Existem escolhas diferentes. Não existe opinião. Existe ponto de vista. Cada um de nós temos um ponto de vista sobre algo. Se eu estou te vendo aqui, eu tenho um ponto de vista sobre você. Se eu vier para cá, eu passo a ter um outro ponto de vista. O resultado que você tem na sua vida está associado ao ponto de vista que você está vivendo. A forma que você está olhando para a sua vida. O que você está almejando para a sua vida. Então eu convido você, neste momento, a escolher uma vida nova. Não dá mais para viver arrastando peso morto. Não dá mais para ficar contando a mesma história. Não dá mais para ficar experimentando os mesmos resultados. Não dá mais para ficar pregando a mesma história, contando a mesma conquista. As pessoas não estão interessadas na pessoa que você foi. As pessoas estão interessadas em descobrir a pessoa que você é. Para juntos você criar, juntos vocês criarem uma nova realidade, uma nova vida. Talvez tudo que eu vivi nos últimos 10 anos da minha vida profissional. Talvez tudo que eu vivi durante toda a minha trajetória de vida. Foi o necessário, foi necessário para eu me preparar, para eu me qualificar, para neste momento assumir com você uma nova vida. Isso é acertar o alvo. Que bom que você está aqui comigo. Eu realmente estou muito feliz. Eu realmente estou muito conectado com esse propósito de vida que eu tenho. Eu sinto realizando talvez os maiores sonhos da minha vida. Ah, se eu pudesse estar na sua frente agora, fisicamente, mas não estou. Eu estou entregando para você a energia, a verdade, a conexão e tudo que eu acredito que de fato mudou a minha vida, que poderá mudar a sua também. Mas eu preciso ser verdadeiro com você. Existem pessoas que falam de coisas que não vivem. Conhece alguém assim? Conhece alguém que fala algo, mas na verdade ele vive outra história, outra realidade? Conhece alguém que vem treinar você para uma coisa que ele não vive em sua vida? Antes de eu vir fazer esse evento, antes de eu trazer essa palestra aqui para vocês, eu refleti genuinamente. Se tudo que eu vou dizer nessa noite está associado ao que eu venho experimentando. Quem já me conhece pessoalmente sabe que eu estou vivendo um novo resultado. Quem já convive comigo pessoalmente sabe que eu estou vivendo uma nova página na minha vida. Então você que ainda não me conhece, permita-me apresentar. Eu não sou coach, eu não sou palestrante, eu não sou treinador. Eu sou Lucas Fonseca neste momento. Neste momento que eu estou conectando é com a minha verdade. Neste momento eu não quero ser interessante para você. Neste momento eu não quero te empolgar, eu não quero criar expectativa com você. Eu quero que você se conecte com um ser humano, que assim como você, tem desafios para superar, tem história para contar, tem contas para pagar, mas tem objetivo de vida para viver. É esse Lucas que vai ser entregue para você neste momento. Eu não estou conectado com nada, nenhum interesse, nenhuma intenção neste momento. A minha verdadeira intenção neste momento de conteúdo aqui para você, é para que você de fato leva isso para a sua vida e que você possa também acertar o seu alvo. A minha primeira pergunta agora já trazendo o conteúdo para você. Qual é o seu alvo? Quem você quer ser daqui um ano, daqui dois anos, três anos? Qual a história que você vai contar sobre você no futuro? Se você pudesse resumir você em uma palavra, qual seria essa palavra? Talvez eu ainda não te conheço, talvez eu ainda não sei a sua história, mas qual palavra resumiria você? O que você vem arrastando do passado? O que você vem trazendo para a sua história, vestindo uma roupa que você não serve mais, calçando um sapato que não serve para você mais, convivendo com pessoas que você não consegue conectar com elas mais? Qual é o seu alvo? Talvez você está tão conectado com o que você foi, com as pessoas que você conviveu, que você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Às vezes nós precisamos sair um pouco daquela correnteza do dia a dia, é o trabalho para fazer, situações para resolver, problema na família, todos nós temos desafios. Eu estou longe de ser perfeito e nem quero ser. Eu quero mostrar para vocês que é possível sim você viver uma vida com resultados, é possível sim você viver uma vida em alta performance, é possível sim você ter clareza do alvo que você quer na vida. Talvez você chegue aqui também sem essa consciência. Por isso que eu sempre, quando eu vou treinar as pessoas, os meus mentorados, eu estou cada vez com um número maior de mentorados, eu tenho apoiado inúmeras pessoas a mudarem a sua realidade, eu tenho apoiado as pessoas a dar um salto na sua vida, a avançarem ainda mais no pilar que elas querem resolver. Mas a primeira pergunta que eu faço, qual é o seu alvo? O que você quer com isso? Por que eu estou perguntando qual é o seu alvo? Porque se você não sabe onde você quer chegar, o que você quer para a sua vida, talvez você esteja conformado. O maior aprendizado que eu tive na minha vida, e foi isso, isso foi libertador. Quando eu percebi que as pessoas às vezes estão no resultado, porque elas querem aquele resultado. Porque elas estão satisfeitas com aquele resultado. Talvez você que está me assistindo agora, quis em um determinado momento ajudar alguém, alguém da sua família, alguém da sua empresa. Você se viu preocupado em querer que aquela pessoa muda? Ela só vai mudar quando ela quiser. Ela só vai mudar quando ela tomar consciência que se ela mantiver esses mesmos comportamentos, ela nunca terá novos resultados. Ninguém muda ninguém. Você pode ser inspiração para as pessoas. Você pode ser inspiração para as pessoas com as quais você convive ou não. Só que você precisa deixar um pouco de se preocupar com outro neste momento. Essa palestra é para você. Se você começar a assistir aqui pensando, ah, fulano tem que saber disso. Ele não está aqui porque não deveria estar. Se você está comigo neste momento assistindo esse vídeo, é porque você deveria estar. De alguma forma a sua energia atraiu você para isso. De alguma forma a minha frequência atraiu você para isso também. Porque de alguma forma também nós temos o mesmo alvo. Nós queremos ser melhores. Eu olho para mim todos os dias, eu percebo que tem um espaço de um Lucas melhor. Um treinador melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. E quando eu olho para o Lucas melhor que eu posso ser, eu percebo que existe um espaço enorme de aprendizado. E aí eu crio novos alvos. Criar alvo é você ter a clareza que você merece mais. Se você acredita que você não merece melhores resultados, não merece novas conquistas, talvez seja por isso que você está vivendo isso. Não é você ser ganancioso, não é você ser somente audacioso. É você ter a consciência que você também merece ser melhor. Que você também merece dar um passo a mais na sua vida. Quando eu dei um passo a mais na minha carreira, me lançando online, é porque eu posso ser melhor, eu posso ser maior. Talvez você ainda não saiba da minha história, no final eu resumo um pouco para você. E você vai perceber que toda a minha trajetória foi pautada em objetivos. Em algum momento eu sonhei com esse momento aqui. Em algum momento eu idealizei estar falando para as pessoas do Brasil. Independente da cidade que você está agora, do estado que você está. É com você que eu estou falando. Eu estou convidando você a viver uma nova realidade. Eu estou convidando você, ainda estou na introdução, que você abra a sua mente, que você abra todas as possibilidades da sua vida, para você de fato viver uma grande transformação. É esse o meu compromisso com você. Essa frase tem um significado muito especial para mim. Até porque essa frase explica a minha especialidade. A minha especialidade é mindset, é mentalidade, é levar você a abrir a sua mente. E depois que você abrir a sua mente, dar as ferramentas certas, para você alcançar o seu objetivo na vida. E essa frase mexe muito comigo. Se minha mente pode imaginar, é fato que eu posso realizar. E aí vou até respirar um pouco para te fazer uma pergunta. O que você tem imaginado para a sua vida? O que você tem imaginado para a sua história? Para o que você busca? Para o que você almeja? Você talvez está num carro hoje, mas qual carro que você imagina ter daqui a um momento? Você está numa empresa hoje, mas qual empresa que você imagina ter daqui a um tempo? Você está num cargo hoje, qual cargo que você imagina ter daqui a um período? Se você não imagina, se você não pensa em algo maior, talvez seja esse o primeiro passo que você precisa dar. Quando você imagina, você já está criando na sua mente a realidade que você deseja. O cérebro é a parte mais inteligente do corpo, só que ele não sabe separar o que é a imaginação, o que é a realidade. Tudo que você imagina, ele entende que é uma verdade. Ele manda o comando para o seu corpo. Inclusive, o seu corpo obedece o que a sua mente acredita. Aquilo que você acredita, seu corpo vai obedecer. Aquilo que você acredita merecer para a sua vida é a realidade que você pode criar. Por isso que esse evento, por isso que eu acerto o alvo, é para ajudar você a escolher e viver a vida que você acredita que você merece ter. Não a vida que escolheram para você. Por que eu falo a vida que escolheram para você? Tem gente que está numa profissão porque o pai escolheu. Tem gente que está numa profissão porque essa profissão, tecnicamente, ganharia mais. Tem gente que está vivendo um trabalho para agradar o patrão, para agradar a família, para agradar um posicionamento social, para viver dentro de um status social. As pessoas estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo porque estão vivendo dentro de um padrão. No Brasil tem um padrão para tudo, um padrão de beleza, de sabedoria, de riqueza e agora até de prosperidade. Ninguém aguenta mais falar no modelo de prosperidade. Se nós somos diferentes, por que o modelo de prosperidade tem que ser igual? Quem disse que para ser feliz você precisa ter a vida que eu tenho? Não. Para você ser feliz, eu vou dar a você as ferramentas para você viver a vida que você quer ter, não a vida que eu quero ter. Por isso que eu te perguntei, o que você tem imaginado para a sua vida? Quando você olha para o cenário que você vive, na sua trajetória, qual o sentimento que você experimenta? Você se vê satisfeito com a vida que você leva? Talvez ao finalizar o dia, você trabalhou o dia todo, trabalhou o tempo todo, mas você percebe que parece que não está valendo a pena. Eu já vivi isso. Eu olhava para a minha trajetória e parecia que eu não era valorizado por isso. Parecia que as pessoas não me reconheciam pelo aquilo que eu fazia. Sempre faltava algo, sempre faltava algo que eu poderia fazer, mas é como se ninguém estivesse me percebendo. Você vai aprender aqui comigo, gratuitamente, neste momento, seis passos que vão permitir você, além de definir o seu alvo, você vai poder escalar ainda mais para o seu alvo. Quando você começa a comemorar as suas pequenas conquistas, quando você começa a ter clareza da vida que você merece ter, você está caminhando, não é correr atrás dos seus sonhos, é correr ao encontro dos seus sonhos. Não é você pensar em problema, é você pensar em solução. Isso aqui não é blá 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 motivacional não, gente. Não adianta você ser motivado se você não tiver ferramentas. De gente motivada que não sai do lugar, o Brasil está cheio. Às vezes o que você precisa não é de motivação, o que você precisa é de uma solução, de uma ferramenta que vai tirar você daquele lamaçal que você se encontra em algum momento, que vai fazer com que você aprenda a gerenciar a ansiedade que você experimenta, que vai fazer com que você escale cada vez mais rumo ao seu objetivo. Por isso que eu não vou ficar aqui falando de motivação. Eu quero trazer para vocês uma consciência, um passo a passo, para você acertar o alvo da sua vida. E para você, assim como eu, viver a felicidade de viver a vida que você merece ter. É isso que me move a estar aqui. E se eu pudesse voltar atrás na minha vida, eu faria as mesmas escolhas. Quando eu escolhi ser palestrante, não foi fácil para mim. Eu tive que aprender muito mais sobre mim do que sobre as pessoas. Eu tive que viver um processo de autoconhecimento enorme. São inúmeros cursos, inúmeras formações. É uma trajetória árdua que eu vivi para chegar até esse momento. Então, não é tão fácil quanto parece, mas é possível. Para toda fechadura há uma chave. Leva isso para a sua vida. Para toda fechadura há uma chave. E a porta da transformação se abre pelo lado de dentro. Neste momento eu vou bater na porta da sua vida. Se quem vai abrir ou não é você. Talvez você chegue ao final desse evento experimentando um sentimento que está tudo bem. E está tudo bem. Mas talvez você chegue no final desse evento experimentando um sentimento que você merece mais. Que eu chamo o termo de tomar posse. O que é tomar posse? Quando existe uma outra vida e você quer tomar posse daquilo. Quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha realidade, eu vejo que tem um Lucas muito maior. Que se estava alcançando aqui o Espírito Santo, pode alcançar o Brasil. Só que isso está na nossa programação mental, no nosso mindset. As pessoas não são melhores ou piores. As pessoas possuem modelo mental diferente. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil existe um modelo para tudo? Se você quer agradar alguém e se encaixar no molde de uma sociedade, você já está morrendo há um bom tempo. Quando você começa a tomar consciência que você precisa estar em paz com a pessoa que você é, com a forma que você funciona, você vai acessar dentro de você a sua verdadeira essência para você alcançar o objetivo que você precisa ter. Para isso, você precisa conhecer o seu mindset. Mindset é programação mental. Eu posso ter a mesma idade que você. Eu posso ter sido nascido e criado com você, estudado na mesma escola e mesmo assim nós seremos diferentes. Eu sou eu, você é você e nós somos diferentes. Cada um de nós funcionamos de uma forma. Essa ideia que tem que tratar as pessoas iguais precisa ser mudada urgente. Se as pessoas são diferentes, elas precisam ser tratadas de forma diferente. Então, por isso que o alvo que você vai aprender agora, quem quiser anotar, pode ficar super à vontade. Eu vou apresentar para vocês seis passos para você acertar o alvo da sua vida. E se você não tem a clareza de onde você quer chegar, quem sabe nessa noite você toma consciência? Quem sabe você, dentro de você, já comece a nascer um sentimento neste momento que você pode ser maior. Se eu fosse viver a vida que escolheram para mim, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Se eu fosse acreditar no que me ensinaram a acreditar, eu não estaria falando com vocês neste momento. Então, enquanto você vai pegar um papel e uma caneta, vou até pegar uma água aqui, para você aprender os seis passos que vai permitir você mudar a sua realidade. O que você vai de fato viver neste momento, o que de fato você vai aprender neste momento, são seis passos que antes de eu ensinar você aqui, eu apliquei na minha vida. Então, funciona. O que me leva a ter certeza de tudo que eu vou dizer para você agora nesses seis passos? Primeiro, que eu apliquei na minha vida, como já falei. E segundo, que os inúmeros alunos que eu já atendi, as inúmeras pessoas que eu atendi na vida, também experimentaram melhores resultados. Então, a maior prova social é que mudou a minha realidade. E segundo, que as pessoas com as quais eu me conecto, as pessoas com as quais eu lido presencialmente ou online também, viveram grandes e verdadeiras transformações em suas vidas. Então, é isso que eu quero ensinar você. Eu quero olhar para você neste momento e convidar você a aplicar todos esses passos que eu vou te ensinar neste momento. Então, já que você pegou papel e caneta, você vai anotar agora, você vai aprender cada vez mais a aplicar isso na sua vida, eu quero convidar você agora a entender qual o primeiro passo para você acertar o alvo. Vamos lá. O primeiro passo é você entender. Anote essa frase. Se mantivermos os mesmos comportamentos, teremos sempre os mesmos resultados. O que move você a ter esse resultado que você tem, são os comportamentos que você tem também. Quando eu entendi que eu precisava mudar os meus comportamentos, eu percebi que não era somente aprender. Você já ouviu a expressão obesidade mental? O que é obesidade mental? Obesidade mental é quando você sabe algo, mas você não aplica. Obesidade mental é quando você aprendeu num curso algo e você não aplicou aquilo. Ter conhecimento e não ter comportamento não adianta nada. Todas as vezes que alguém chegar reclamando para você algo, fala para ela, eu preciso que você mude o seu comportamento. Eu preciso que você mude o comportamento que você tem comigo. Eu tenho um filho lindo de cinco anos e quando ele faz algo errado, assim, em casa, eu falo assim, o nome dele é Pedro Lucas. Eu falo assim, Pedro Lucas, papai não está falando sobre você. Papai está falando sobre o seu comportamento. A pessoa com a qual você está convivendo, talvez seja uma pessoa maravilhosa, mas são os comportamentos dela que não te agrada. A mesma coisa é com você. Para você acertar o alvo da sua vida, para você acertar o objetivo que você quer ter na vida, você precisa mudar os seus comportamentos. Responda para mim. Os comportamentos que você tem tido nos últimos meses, está te levando para onde? Se você mantiver esses mesmos comportamentos, daqui a um ano, onde você estará? Onde você estará daqui a um ano, se você mantiver os mesmos comportamentos que você tem hoje? Eu só mudei de vida quando eu mudei os meus comportamentos. Então, para você acessar, para você acertar o alvo da sua vida, você precisa perceber. Quais comportamentos eu preciso mudar? Só que talvez você não tenha ferramenta. Estou apresentando para vocês um cardápio onde você vai perceber quais comportamentos você precisa mudar, qual consciência você precisa ter e quais passos você precisa dar para você mudar a sua vida. Então, o primeiro passo. Qual o primeiro passo que eu vou dar? Eu vou mudar os meus comportamentos. E esse comportamento talvez seja cuidar da sua saúde. Esse comportamento talvez seja gerenciar melhor as suas finanças. Esse comportamento talvez seja aprender a gerenciar a ansiedade. Esse comportamento talvez seja libertar de uma depressão que você vem arrastando um bom tempo. Se você parar para observar, o que está te incomodando hoje não começou hoje. Se você parar para observar, o que está te incomodando talvez altamente hoje é um comportamento que você tem ou que as pessoas têm com você e isso já faz um bom tempo. Então, o primeiro passo para você mudar é mudar os seus comportamentos. Quando você muda o seu comportamento, eu vou acertar o alvo. Se o meu alvo é ter melhor saúde, um exemplo. O meu alvo é ter melhor saúde, quais comportamentos eu preciso mudar para acertar o alvo? Quando eu refleti sobre isso, eu comecei a fazer mais atividade física. Eu comecei a trabalhar na reeducação alimentar. Então, eu acertei o alvo porque eu mudei os meus comportamentos. Quando eu entendi que para eu ter melhores resultados financeiros, eu precisava entender mais sobre finanças, entender as minhas crenças sobre finanças, eu mudei os comportamentos que eu tinha sobre isso. Ah, Lucas, mas os comportamentos não sou eu quem tem, são as pessoas que estão ao meu lado. Talvez você precisa mudar o comportamento, leva a essa. De aceitar pessoas ruins do seu lado. Se as pessoas que estão ao seu lado não estão condizendo com o que você busca para a vida, pare com esse comportamento de manter gente ruim ao seu lado. Pare com esse comportamento de manter pessoas ao seu lado que não estão contribuindo para o seu crescimento. Anotou esse primeiro passo? Se você já aplicar isso a partir de agora, faça uma lista ao finalizar aqui essa palestra, faça uma lista, quais comportamentos eu preciso mudar? Quais comportamentos eu preciso trazer como novos comportamentos para a minha vida? Para eu me tornar um empresário melhor, eu precisei ter comportamento de empresários. Para eu ter comportamento de um pai melhor, eu precisei ter comportamento de um pai que é bom, de um pai que se preocupa com o filho. Não é você somente que precisa mudar, são seus comportamentos. Não adianta você somente ver essa palestra aqui, chegar em casa ou do lado da sua casa, já está aí agora, né? Chegar, uau, agora eu vou mudar de vida. Você só vai mudar de vida quando você mudar os seus comportamentos. Faz sentido para você? Segundo passo, comunicação de alta performance. Como que você tem comunicado? As pessoas têm compreendido o que você tem falado? Lembre-se, não existe mal entendido, existe mal explicado. Os resultados que você tem na sua vida, você está comunicando isso também. Um pensamento também é comunicação. Tudo que você pensa, seu corpo reage na hora. Se você pensa que você é um fracassado, você está comunicando fracasso. Se você pensa que você é um vencedor, você está comunicando vitória. Para eu chegar aos resultados que eu alcancei, para eu me tornar reconhecido como treinador, como palestrante, como empresário, eu precisei mudar a minha comunicação. E sabe qual o desafio que as pessoas enfrentam? As pessoas acham que comunicação é falar bem. Num país em que ensina oratória, as pessoas estão falando cada vez mais e estão escutando cada vez menos. Você precisa entender um pouco mais sobre escuta e também escutar o que você tem pensado. Escutar também o que você tem projetado para a sua vida, os pensamentos que você tem tido. A forma que você tem se posicionado perante a vida, a forma que você tem se posicionado no seu relacionamento conjugal. Isso tudo é comunicação. Se você se comunica com o não verbal de uma pessoa triste, de uma pessoa fracassada, as pessoas vão aproveitar de você. Quando você começa a se posicionar, comunicar a postura de uma pessoa bem-sucedida, de uma postura que tem sangue nos olhos para vencer. As pessoas ou vão vencer com você ou vão sair da sua vida. Por isso que você precisa entender que tipo de comunicação você tem tido. Agora você precisa entender também a comunicação do seu diálogo interno. O quanto você está percebendo o que você tem projetado, o que você precisa melhorar, lá nos comportamentos que é o primeiro passo. É isso que eu quero ensinar você. Esse evento é para convidar você a mudar de vida. E eu estou dando a oportunidade de você aprender o que eu aprendi. Demorei talvez 10 anos para aprender. Quem me dera se na minha época, lá no passado, eu tivesse a oportunidade de ter essas ferramentas. Eu não tive essa oportunidade. Por isso que eu assumi esse propósito na vida. De viver um propósito. De inspirar as pessoas. Ser treinador para mim não é uma profissão. É uma missão de vida. Independente da cidade que você está agora, eu vou assumir esse compromisso com você. Terceiro passo para você acertar seu alvo. Eu estou adorando esse passo a passo. Porque é tudo que eu vivo. Se você me perguntar quem é o Lucas, eu sou essa bola aí amarela. Essa bola. É isso que eu sou aqui na minha vida. Por quê? Se você não se identificar quem você é e se posicionar, estar em paz com quem você é, você está vivendo o efeito manada. Você está vivendo agradando a grande maioria das pessoas. Você está vivendo na média. Talvez a grande maioria das pessoas estão caminhando por um abismo e você está seguindo essas pessoas. Por isso que você precisa se identificar cada vez mais sobre quem você é. Ter a clareza de quem você é. Ter a consciência de quem você é. E aprender cada vez mais a se posicionar. Anota essa frase aí. Anota aí agora. Quem fica em cima do muro, leva pedrada dos dois lados. Quem fica em cima do muro, leva pedrada dos dois lados. Ou você se posiciona ou ninguém vai te respeitar. Eu só me tornei percebido no mercado, eu só me tornei percebido como treinador, palestrante, etc. e tal. Quando eu aprendi a me posicionar. Quando eu aprendi que ou eu posicionava quem eu sou, o que eu tenho para entregar para você. Assumindo isso com toda a verdade, com toda a força que eu tenho. Ou pessoas com menos capacidade do que eu, com menos vontade do que eu iria se posicionar. Vencedor e vencedora que está online comigo neste momento. Existe um lugar na vida que somente você pode ocupar. Existe um lugar na vida que somente você pode ocupar. Mas se você não ocupar, alguém vai ocupar por você. E depois você não vai poder reclamar. Só que você só vai ocupar se você posicionar. Talvez tenha alguém que está te magoando. Talvez tenha alguém que não está te respeitando. Duas coisas que eu aprendi que mudou literalmente a minha vida. Primeiro eu aprendi que imagem é a primeira coisa que nós vendemos. O tempo inteiro vendemos a nossa imagem. E a segunda coisa que eu aprendi que de fato transformou a minha vida, foi quando eu compreendi que respeito você só tem se você impor. Deveríamos naturalmente olharmos para as outras pessoas e respeitarmos. Mas isso não acontece. Então a identidade que eu estou falando é ser quem você é, da forma que você funciona, suas prioridades, suas vontades, o seu alvo, o seu objetivo. Isso é a sua identidade. E depois você precisa se posicionar. Eu quero realmente que você viva isso. Eu falo isso com toda a minha verdade, com todo o meu coração. Eu só promovi esse evento porque eu sei que onde quer que você estiver, você precisa ter a oportunidade de aplicar esses seis passos na sua vida. Para você sair da média. Medíocre é quem vive na média. Talvez, ah Lucas, eu não estou na média. Mas se você não está crescendo, você já está na média. A cada crescimento que você dá, a cada passo que você dá rumo ao seu objetivo, você precisa perceber que existe um espaço para isso. Eu sou autor da frase, o céu não é o limite, é o alvo. Porque não existe limite. Talvez as pessoas fizeram você acreditar, determinaram para você que existe um limite. Existe um mundo de oportunidades, um mar de oportunidades que você pode viver. Você pode, inclusive, fazer da adversidade uma oportunidade para crescimento. Mas para isso você precisa querer. Qual luz acende aí para você? Você está conectado comigo neste momento? Eu estou falando para você sobre identidade e posicionamento. Qual luz acende para você neste momento? Você tem se posicionado na vida? Você aprendeu a dizer não para as pessoas quando você não quer? Liberdade não é somente escolher o que você quer. Liberdade também é escolher o que você não quer para a sua vida. Não existe liberdade, não existe empoderamento sem você ser, de fato, ser livre. Alguns treinamentos ensinam que você ser livre é ser empoderado. Gente, empoderamento é diferente de liberdade. O verdadeiro empoderamento é quando você é livre para fazer o que você quer, o que você gosta e inspirar as pessoas a viverem essa liberdade também. Existe dentro de você habilidades que você não conhece. Ah, como eu queria ter aprendido isso há mais tempo. Ah, como eu queria ter tido a oportunidade. Quanto mais jovem ter aprendido isso. Talvez meus resultados seriam ainda maiores. Porque dentro de mim existia um Lucas que eu fui ensinado a acreditar. Só que depois eu descobri que existia um Lucas que realmente, a quem realmente eu sou. O Lucas que fala a verdade, o Lucas que se posiciona, o Lucas que acredita cada vez mais nele. Quando eles olhavam para mim na minha infância e falavam assim, Lucas, você não é capaz. Por algum momento eu até acreditei. Existe um padrão familiar, existe um padrão na cidade que você mora, na empresa que você trabalha, no país que você vive, em todos os padrões. E as pessoas vão se encaixando nisso. Só que chega um determinado momento que você não está cabendo mais ali, que está apertado para você. E você vai ter que dizer, eu não caibo mais aqui. Eu não caibo mais nesse espaço. Se você experimenta esse sentimento, se você está de saco cheio de, às vezes, fazer as mesmas coisas e experimentar os mesmos resultados, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui comigo. Quarto passo para você acertar realmente o seu alvo. Você precisa realmente aprender a fazer gestão do tempo e produtividade. O seu maior patrimônio é o seu tempo. Pensa aí numa pessoa que você ama muito. Ou nas pessoas que você ama muito. A primeira pessoa que eu lembro é do meu filho. Sabia que o melhor e maior presente que você pode dar para essa pessoa é o seu tempo? Quando que você tirou um tempo de qualidade para as pessoas que você ama? Quando que você tirou um tempo de qualidade para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo? Você tem se agradado ou agradado às pessoas? Algumas pessoas, por exemplo, entram num relacionamento e falam assim, a metade da minha laranja, ele vive meio. Algumas pessoas entram na empresa, vão vestir a camisa da empresa e eles querem de vestir a sua verdadeira camisa. Quase que vocês nunca vão me ver fazendo e levantando bandeira de algo, porque eu sou a própria bandeira. Eu fiz a minha bandeira. A bandeira de uma pessoa que acredita, a bandeira de uma pessoa que paga o preço, a bandeira de uma pessoa que estuda cada vez mais para ser ainda melhor, a bandeira de uma pessoa que acredita que há sempre um espaço de aprendizado que eu preciso viver. Essa é a minha bandeira. Existe uma modinha na área de treinamento, onde você começa a ter que pensar em motivação, em prosperidade. E você passa a vida inteira contando a vida dos outros, a vida inteira contando a história dos outros. Para de contar a história das pessoas, comece a contar a sua verdadeira história. Comece a tirar um tempo para você, comece a se priorizar cada vez mais, comece a perceber que não existe nada no mundo que tenha efeito você viver se você não estivesse se priorizando. O melhor presente que você pode dar para o seu filho, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, é um tempo, um tempo de qualidade. Conhece alguém que vive no WhatsApp o tempo inteiro, o tempo inteiro no telefone? A palavra mais utilizada em tempos atuais é a palavra correria. As pessoas vivem numa correria e não tem tempo nem para elas. Por que não aprenderam a ter gestão do tempo e produtividade? Como que você vai acertar o alvo da sua vida? Como que você vai acertar o objetivo da sua vida, se você não aprender a fazer uma gestão do tempo? E se você não aprender a ter produtividade? Já aconteceu com você chegar ao final do dia e você perceber, parece que o dia passou, você nem sabe se você almoçou ou não? Já aconteceu com você chegar ao final do mês e você pensar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz esse mês? O que eu consegui fazer esse mês? É porque você não tem gestão do tempo e produtividade. As pessoas me perguntam às vezes, Lucas, como que você dá conta de três empresas, do filho, da esposa, da família, da carreira de palestrante, a carreira de treinador? Sabe por que eu dou conta disso? Porque eu trabalho gestão do tempo e produtividade. Sabe qual a pessoa mais importante que existe na minha vida? Sou eu mesmo. Eu olho para esse Lucas que eu sou, eu olho para esse ser humano que eu sou, eu me acolho. Não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você vai estar motivado, tem dia que você não vai estar bem e está tudo bem por isso. Esse padrão que deixa seus problemas em casa e vai para o trabalho, as pessoas estão adoecendo. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Aquilo que você não resolveu lá no passado vira depressão. Quando você está projetando demais um futuro, você vive a ansiedade. Ansiedade é seu corpo mandando um sinal. Que você precisa fazer algo. Depressão é algo do passado que você precisa resolver. Eu preciso ser verdadeiro com você. Jamais você consegue voltar ao passado e mudar a sua realidade. Mas tem algo que é incrível, que você pode fazer a partir de agora, se você quiser. Você não pode voltar ao passado e mudar o passado. Mas você pode mudar o significado daquelas circunstâncias que você viveu. Aquilo que você chama de perda pode ser aprendizado. Aquilo que você chama de prejuízo pode ser um livramento. Tudo aconteceu no seu passado porque tinha que acontecer. Não dá para você ficar chorando pelo leite derramado. Não dá para você ficar reclamando pelo passado que já passou um bom tempo. Não dá para ficar guardando aquela má resposta que você levou lá em 2004, que você guarda isso até hoje. Não dá para ficar contando aquela história de uma empresa que você quer. Olha, eu quebrei, quebrei, recupera, bora para frente. Tem uma frase que eu falo sempre, sempre. Às vezes é sangrar por dentro e brilhar por fora. Você precisa gerir o seu tempo. Você precisa priorizar um tempo para você. Se você só está tirando tempo para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu trabalho, você virou uma máquina. Nós estamos cada vez mais sendo substituídos pela tecnologia. Os robôs estão chegando cada vez mais. Só que tem uma coisa que robô nenhum no mundo tem. Que é algo chamado sentimento. Que é o sentimento que você precisa ter. E se acolher cada vez mais. Quinto passo para você acertar seu alvo. Olha que bacana, chegou nesse momento aqui. Qual é o quinto passo para você acertar verdadeiramente o seu alvo? Você descobrindo que você é excelente. Anote essa frase aí, anote agora. Ora, quem quer ser bom em tudo, se torna excelente em nada. Tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Eu tenho alguns colaboradores na minha empresa que sabem muito mais coisas que eu na área que eles fazem. O que eu sei fazer é inspirar vocês. O que eu sei fazer é conectar com toda a paixão que eu tenho por essas ferramentas, por tudo que eu vivi. Esse é meu legado na vida. Tenho uma ideia muito criacional, adoro projetos novos. Como acabamos de lançar, que agora acerte o alvo. Mas eu não sou bom em tudo. Talvez não é você que está procrastinando. Talvez não é você que está protelando. É que você não cabe mais onde você está. Talvez você está vivendo uma profissão, um legado, uma coisa que você não tem habilidade para isso. Quem quer ser bom em tudo, se torna excelente em nada. O grande momento para você acertar verdadeiramente o alvo da sua vida é descobrir o que você tem maestria. O que você faz com maestria na sua vida? Aí você pode estar se perguntando, Lucas, o que eu preciso fazer para descobrir no que eu tenho excelência, no que eu tenho maestria? É simples. As atividades que você exerce hoje, as funções que você exerce, você sente orgulho de fazê-las? Se não, você não tem maestria nisso. Se sim, você é excelente nisso. Todas as vezes que eu termino uma palestra, um treinamento, eu sinto a felicidade enorme de fazer isso. Porque eu realmente acredito em mudanças. Os meus resultados provam isso. E é exatamente isso que me faz ser cada vez mais maestro no que eu acredito. Talvez você tenha vergonha de ter uma habilidade. Talvez você está fazendo uma coisa que você não tem aptidão para aquilo. E você está vivendo agradando outras pessoas, agradando um outro padrão. É isso que eu quero te ensinar. Eu vou te ensinar a acertar o alvo da sua vida descobrindo qual é a sua melhor habilidade. Qual é o seu maior talento. É isso que você precisa entender. Sexto e último passo para você acertar o alvo da sua vida. Aí eu pergunto para você realmente, qual é o seu limite? Você já chegou no limite de alguma coisa? Já chegou no limite do seu relacionamento? Já chegou no limite da vida que você vem levando? Enquanto você pensa, vou até tomar uma água. Quero que você pense um pouco sobre isso. Existe um espaço maior ainda que você pode alcançar? Quando eu criei a frase, o céu não é o limite, é o alvo. Porque eu realmente acredito que não existe limites. Para melhorias. Mas existe um limite da vida que você vai levando. O que você precisa responder às vezes, se já doeu o suficiente para você agir. Se já doeu o suficiente para você sair daí. Só que talvez você não tenha as ferramentas. Talvez você sabe que você quer sair, tem clareza que você quer sair, mas você não tem as ferramentas. Qual é o seu limite? Os limites do que você tem que viver para a nova vida. Mas para melhorias não existem limites. Você pode cada vez mais performar. Eu quero ensinar você a viver na zona de expansão. Quem vive na zona de expansão sabe o real significado dessa frase minha. O céu não é o limite, é o alvo. Não temos limites. Para vencer, para crescer, para ser ainda melhores. Mas temos limites sim. Chega uma hora do limite que eu não aguento mais. Aí você vai agir. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui pedir demissão de um cargo efetivo que eu tinha, eu trabalhava efetivo em uma prefeitura. Quando eu fui pedir demissão, eu falei assim, eu vou pedir demissão, porque eu não caibo mais aqui. Então eu cheguei no meu limite. E percebi que não existe limites para crescimento. Se existe dentro de você um anseio de ser ainda maior, de ser ainda melhor, que bom que você está aqui comigo. Que bom que você está acompanhando esse evento ao vivo aqui. E eu quero convidar você a montar o seu esquadrão. Inclusive, alguns de vocês que estão me assistindo agora, certamente, já devem estar acompanhando o meu Instagram. Arroba Lucas Fonseca Oficial. Se você não me segue, segue lá agora. Arroba Lucas Fonseca Oficial no Instagram. Eu estou todos os dias, às 6h47 da manhã, entregando conteúdo gratuito lá para vocês. Onde estou ensinando as pessoas a montarem o esquadrão X. O esquadrão X. Para multiplicar cada vez mais as nossas habilidades. Multiplicar cada vez mais as oportunidades de nós sermos melhores e maiores. Agora, montar o seu esquadrão está associado ao pensamento das pessoas com as quais você convive. As pessoas com as quais você convive estão te ajudando ou estão te atrapalhando? É um esquadrão que vai contribuir para o seu sucesso? Ou são pessoas tóxicas que estão deteriorando a sua vida? Então, se você quer montar o esquadrão, se você quer viver um novo momento na sua vida, eu tenho um convite para você. Para que você, a partir de hoje, viva uma doação diária de amor, atenção e afeto. Para você conectar com o esquadrão de sucesso da sua vida, você precisa doar mais. As pessoas só admiram a quem serve. O verdadeiro líder é aquele que serve. Eu me sinto servindo aqui vocês neste momento. Eu me sinto doando para vocês amor, atenção e afeto. Não é para o dinheiro, não é para aparecer. É um sentimento que tem dentro de mim. Que o mundo precisa saber que é possível, sim, ser melhor. Eu genuinamente acredito que em todo ser, há um vencedor a ser despertado. E assim como eu fui despertado, eu quero que você seja cada vez mais despertado também. Se você percebe que tem um espaço melhor para você de aprendizado, um espaço maior de aprendizado, eu quero convidar você neste momento a conhecer o método MEX. MEX significa Mindset de Expansão. Fica até o final desse vídeo, dessa live que estou transmitindo para vocês, que eu vou explicar por que eu criei o MEX. O MEX é um produto... Gente, imagina que você corre todo dia 5 quilômetros. Todo dia você corre 5 quilômetros. Você já é um atleta, você já tem alta performance. Durante 10 anos eu me especializei de fato em viver em alta performance. Eu já estava em alta performance. E olha que a minha vida já começou com atraso. Eu fui ter acesso a alguns resultados na vida somente depois de adulto. Para quem já conhece a minha história, já sabe disso. Para quem não conhece, eu só tive acesso à educação formal aos 17 anos. Eu conheci energia elétrica, a primeira vez que eu vi uma lâmpada de energia elétrica, eu tinha 14 anos. Primeira vez que eu tive acesso à televisão, eu tinha 19 anos. Então eu não estou aqui dramatizando para vocês. Eu não faria aqui um evento para trazer dramatização, vitimização. Eu estou aqui mostrando para vocês que assim como eu mudei a minha realidade, me tornei um empresário bem sucedido, um treinador bem sucedido, um pai realizado, um marido realizado, é isso que eu quero ensinar a vocês no Max. Então o Max, ele é um resumo de tudo que eu fui aprender nesses 10 anos de profissão, onde já estava em alta performance. Só que eu descobri que existe expansão. Max é a breve M de mindset, mente, X de expansão. Então é você abrir a sua mente para um novo momento, para uma nova trajetória na sua vida. Eu assumo esse compromisso com você. Inclusive você que vai comprar o Max, você tem sete dias para você ter a certeza se você realmente quer essa transformação. Olha que garantia incrível que você tem. Então o Max é, vai ajudar você a enxergar de fato e descobrir o que está te impedindo de avançar. Vai dar a você uma caixa de ferramentas para você viver a vida que você merece ter. Que você deseja ter. Você vai parar de agradar as pessoas em alguns comportamentos e vai viver a vida que você sempre acreditou que você poderia vivê-la. Talvez tenha algo que está te impedindo. Talvez tenha uma marra na sua vida que você quer avançar, quer avançar, mas é como se fosse um peso que está te impedindo de avançar. Eu vivi isso. Eu já passei por isso na minha vida. Por isso que eu criei esse método. Esse método é uma oportunidade de você de fato mudar a sua vida se você quer agora. Se você quer realmente esse resultado, essa transformação, essa mudança na sua vida, o Max é para você. É um produto online. E outra coisa, vou falar para vocês os benefícios, né? Além de você se libertar das amarras, da vida que te ensinaram que você deveria ter. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso com as pessoas, você tem que fazer isso aqui primeiro. Isso é a vida que te ensinaram. E se você tivesse a oportunidade de vir à vida que você realmente acredita que você pode ter? Para eu ser quem eu sou hoje, eu tive que desacreditar daquela vida que me ensinaram a vida inteira. Como por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, que você tem que fazer aquilo, tudo foi ensinado no passado a viver isso. E aí foi o que eu aprendi, eu vou ensinar para vocês nesse método. Exclusivo, inédito, no Brasil. O único treinamento, o único método do Brasil que ensina mindset expansão. E você tem sete dias depois que você vai comprar ainda para você decidir se você realmente quer mudar. Talvez você vai comprar o Max e vai perceber assim, ah, mas eu não quero mudar, está tudo bem a minha vida. Você vai ter sete dias para você evoluir nisso aí. Então, durante dois anos, eu treinei mil e quinhentos pessoas no método MAPI. O método MAPI é o maior método de imersão do Espírito Santo hoje. Mil e quinhentos pessoas. Nenhuma delas não mudaram alguma coisa em sua vida. Todas elas alguma coisa, elas conseguiram mudar. Inclusive, se elas estiverem assistindo agora, podem até comentar aí. Eu imagino que deve ter mapeanos aqui agora, assistindo. Quantas? Rapaz, que maravilha, que bom que vocês estão aqui, gente. Eu nem sabia desse número. 217? Que maravilha. São pessoas que algumas já me conhecem. O Max é também para o MAPI ano. Você já aprendeu lá no MAPI comigo a ter alta performance. E como seria viver expansão de performance agora? Então, como eu estava contando para vocês, você corre todo dia cinco quilômetros. Então, você já é um atleta, você já está em alta performance. Mas se você corre há três anos, cinco quilômetros, você não está crescendo. Você não está em expansão. Foi isso que mudou a minha vida. Foi isso que realmente mudou a minha vida. Quando eu percebi que correr cinco quilômetros é alta performance. Mas se eu corro há três anos, cinco quilômetros, eu não estou expandindo. Estar na zona de conforto não significa estar ruim. Estar na zona de conforto significa estar com os mesmos resultados. Ah, Lucas, eu estou muito bem e não devo ninguém. Quem disse que isso é expansão? Ah, eu estou na zona de conforto, eu estou vendendo. Quem disse que isso é expansão? Expansão é quando você está crescendo cada vez mais. Para quem me conhece, já sabe que eu terei dez empresas até 2030. Porque eu acredito em expansão. E a terceira já está chegando aí. Eu quero chamar você para viver no Max comigo. E quando você ver o preço, você vai cair para trás. Porque é até vergonhoso. Nem vou falar o preço aqui. Já vocês clicarem. A minha equipe, tem uma equipe maravilhosa aqui. Dá um grito aí, equipe. Tem uma equipe enorme aqui acompanhando esse evento. Todo mundo na prevenção, tá, gente? Sem julgamentos. Então, o que acontece? A equipe, quando a gente colocou o preço, é vergonhoso. Não vou falar o preço. Você vai clicar lá depois e vai saber. Então, é um método. Gente, vou passar um pouco mais para vocês. Quais são os benefícios de você fazer o Max? Mas só faça se você quer mudança. Se você não quer mudança, está tudo bem. Se sua vida está ótima, se você está realmente alinhado com o que você está, já está vivendo o melhor momento da sua vida, você vai jogar dinheiro fora. Se você existe, se você percebe que existe um espaço para crescimento, aí você é indicado a clicar agora nesse link aí e vir se encontrar comigo. Vou falar como que vai ser. Quais são os benefícios? Primeiro, você vai ter clareza da sua mente. Vai descobrir como que você funciona. Como que é o seu modelo mental? Qual que é o seu mindset? Ah, você que é mapeano, que já fez o MAP, você vai ter mais informações sobre isso. Depois você vai ter um aumento de até 30% em apenas uma semana da sua produtividade. Os seus resultados. É possível, Lucas? Eu mostro para vocês que é possível. Gente, eu estou em primeiro lugar no Brasil em vendas de uma empresa que eu tenho. Então, como é que eu posso falar que é possível? Eu fui reconhecido ano passado como o maior treinador do Espírito Santo. Então, os meus resultados me dão essa certeza, essa segurança, para chamar vocês para o próximo nível. Passei meses produzindo esses conteúdos. Passei meses acessando a minha verdadeira, a verdade que tem aqui dentro. Porque se eu estou falando isso aqui, eu estou dando a minha cara a tapa para vocês. Eu não falaria nunca chamar vocês para fazer esse método se realmente não trouxesse mudança. Para quem me conhece, já viu que eu já mudei. Para quem já está comigo há um bom tempo, sabe que tem um novo Lucas aí agora. Eu quero chamar você comigo agora, é o próximo nível. Jogar a próxima fase do jogo, né? Você vai descobrir potenciais e habilidades que você não sabia antes. Existe dentro de você habilidades que você precisa acessar. Como, por exemplo, eu tinha várias habilidades que eu não sabia. Eu tinha várias habilidades que eu precisava acessar cada vez mais aqui na minha vida. Como seria você descobrir essas habilidades? Habilidades de um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um colaborador melhor, um empresário melhor. É interessante para você? Se for interessante, você está no lugar certo. Você vai passar a ter mais alta performance pessoal e profissional. Você vai ter mais autoconfiança, foco, foco. Clareza, assertividade. Você não vai ficar dando volta mais, você vai direto ao ponto. Você vai aprender a fatiar o boi em bife. É uma técnica que eu criei, não existe essa técnica no mundo. Vai aprender a montar o seu esquadrão, vai aprender a ter mais produtividade, vai ter uma agenda extraordinária. Vai ter inúmeras ferramentas. Gente, não é somente vídeos. Eu vou explicar, estou até adiantando já o conteúdo para vocês. Tem anexo, tem atividade, tem a mentoria. Vou deixar para falar mais no final. O empoderamento, o posicionamento, a autoridade. Gente, quando você se torna autoridade naquilo que você faz, as pessoas querem estar ao seu lado. Quando você se torna autoridade, não existe vender, existe ajudar as pessoas a comprarem. E quando você se torna autoridade, as pessoas querem estar com você. Ninguém tem paciência mais, ninguém tem tempo mais para ficar lidando com gente ruim. A experiência que você cria nas pessoas com as quais você convive, seja pessoal, conjugal ou profissional, determina quem você é. Mas tem dentro de você uma pessoa melhor. Eu estou curioso para saber quem vai jogar comigo esse jogo. Estou curioso. Eu vou ver quem são todos que vão se inscrever. Eu vou olhar um por um, que eu vou assumir um compromisso com vocês. Muito verdadeiro, muito verdadeiro mesmo. Estou muito feliz. Você vai ter gestão do tempo e produtividade, que eu já expliquei para vocês dentro de um passo aqui, para você acertar o alvo. Vai alcançar melhores resultados em menos tempo. Gente, olha para mim, presta bem atenção. Você não precisa fazer 10 anos de uma mudança, numa coisa que você pode mudar somente aqui. Quando girou a chave aqui, adeus, já mudou. Resultados imediatos. É o famoso ficha que cai, luz que acende, o inside que veio, puf, mudou na hora. Agora, imagina você tomar essa consciência e ter as ferramentas ainda. Atividades, anexas que vocês vão receber lá. Vai ter alta performance nos relacionamentos. Mais atenção para as pessoas que você gosta. Eu vou ensinar a vocês o que eu faço para ter mais qualidade de atenção com o meu filho. Eu vou ensinar para vocês o que eu faço para ter mais atenção com a minha esposa, uma qualidade de atenção a ela. Eu vou ensinar para você que é líder. Quais estratégias que eu utilizo, quais dinâmicas que eu utilizo para ter um time em alta performance. Meu time está incrível. Eu tenho um time fora de série. Fora de série, assim. Posso falar aqui para vocês. Demorei, mas acertei. Eu mudei 70% do meu time. Trouxe pessoas que realmente estavam alinhadas com o meu propósito. O que eu chamo de páginas. Tem uma dinâmica no MEX que você vai aprender qual página você está, qual página você vai criar, em que momento você vai viver isso, em que momento você vai virar a página também. Talvez tenha uma página da sua vida que você precisa virar. Foi o que eu fiz com a minha vida. Minhas empresas performaram, triplicaram o faturamento em um ano. Em um ano. E é isso que eu quero ensinar a você. Talvez você fez o MAP já comigo, mas tem mais ferramentas que eu vou ensinar somente no MEX. Tem coisa que é exclusiva no MEX e eu vou ensinar para vocês. Então, o que é MEX? Ele é online. Totalmente online. Você vai assistir onde você quiser, a hora que você quiser, no seu tempo. Você vai receber uma plataforma que você terá um ano disponível. Durante um ano vai estar disponível para você dentro dessa plataforma. Depois você vai entender que ele é dinâmico. Gente, para quem já me conhece, já sabe disso. Eu sou muito prático, sou assertivo. Eu não fico preso a uma teoria que você não está entendendo nada daquilo. Tem gente que vai dar um treinamento, começa a falar da teoria, da teoria, da teoria. Você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Eu gosto de resultados. Você pode até ser percebido por uma ideia. Mas você só será aplaudido pelos seus resultados. São seus resultados que vão fazer as pessoas te aplaudirem. Eu só me tornei reconhecido pelos meus resultados. Então, é dinâmico, com essa mesma alegria aqui, com essa mesma energia. Eu vou entregá-la para vocês. O objetivo, uma fácil interpretação, é economizador de tempo. É mais objetivo. Talvez você demoraria dois meses para aprender. Você vai aprender durante o MEX. O que eu levei dez anos para aprender, eu vou ensinar para vocês no MEX. Eu resumi, eu compilei. Eu resumi, eu compilei o conhecimento que eu aprendi. De uma forma prática e assertiva. Você vai aprender como mudar realmente a sua realidade. E outra coisa, olha que avanço. Ele é dividido em etapas. São seis etapas. São seis etapas durante o MEX. E aí, dentro dessas etapas, você vai ter uma facilidade de organização. Localização do assunto. Vai estar super claro lá para você na plataforma. Onde é o assunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu quero saber mais sobre posicionamento. Você vai lá, veja. Veja mais uma vez. Dá pause. Anote a atividade. Tem atividade para você preencher. Não é somente quem vai vendo vídeo, não. Pelo amor de Deus, deve ser um porco. É só quem vai vendo vídeo. Tem atividade para você fazer. Tem dinâmica para você aplicar realmente. E ele é realista. Congruente com a sua realidade. Eu não sou uma pessoa que nasci numa maior facilidade da vida. Então, eu sei o que é viver superação. Eu sei o que é chegar no fundo do poço. Eu sei o que é virar a vida. Eu sei o que é você ser rejeitado. Eu sei o que as pessoas não acreditarem em você. Então, eu vivi essa realidade. Então, eu posso te ensinar isso com toda a propriedade do mundo. Depois, ele é realizado. Você vai realmente aplicar. Que é muito prático a linguagem que eu utilizo. É muito prático a forma que eu falo lá. Há exercício e técnicas para serem pontos na prática. Você vai ter todo um comprometimento para aplicar aquilo que você aprendeu. É teórico. Mas um teórico de uma forma muito fluida. Muito assertiva também. Possui aulas ao vivo. Não, essa... Posso falar agora já, né? Posso? Posso falar agora? A gente resolveu dar esse bônus no meio do treinamento MEX. A gente tinha feito toda a gravação, já tudo organizado. Falei, não. Vamos fazer uma coisa melhor para esse povo. Quando a gente viu a quantidade de pessoas que tinha inscrito. O quanto que vocês estão comprometidos. O quanto que... Mais de mil pessoas. O quanto que vocês estão comprometidos. Falei, não. Vamos fazer algo a mais. Incrível. Eu vou entrar ao vivo. Seis aulas. Mentoria ao vivo. Você vai poder perguntar no chat para mim. Vai poder mandar pergunta. Vai poder interagir. Vai poder mandar uma mensagem. Vai poder mandar um e-mail. Em vídeo lá. Estou vendo o rostinho de vocês. Gente, o preço que vocês vão pagar no MEX. Não paga uma mentoria minha. Não paga uma mentoria minha. Você não vai ter desculpa mais, não. Se você deixar passar. Porque você depois não reclama. Porque não precisa ter desculpa mais. Então, no MEX. Uma mentoria minha é mais caro que o valor total do MEX. Mais caro. Bem mais caro. Então, o MEX são seis mentoria ao vivo. Olha que bacana. São seis módulos. Cada módulo eu vou dar uma mentoria ao vivo. Eu vou entrar ao vivo. Ficar uma hora online com vocês. Uma hora de chamar vocês para mudança mesmo. Vou dar algo além do que está no conteúdo. Vou trazer dinâmicas. Vou falar uma linguagem contemporânea. De hoje até o dia da aula ao vivo. Vai ter acontecido um monte de coisa. Tem que falar a realidade. Não dá para ficar engessado aqui contando a história lá de 2005. Ninguém quer mais isso. Então, vai ser ao vivo. Pauleira. Para mudar mesmo. Você vai ter um contato comigo, pessoalmente. E olha lá que eu posso dar mais surpresa ainda ao vivo. Porque eu sou desse. Eu deixo minha equipe doidinha. Minha equipe passa um sufoco comigo. Que eu solto realmente mesmo. Gente, o maior patrimônio que eu tenho é esse conhecimento que eu estudei para aprender. Vou ficar guardando isso para mim? Vou entregar para vocês. É isso que eu quero. Possui aulas curtas. Aproveite os pequenos tempos. A aula que são gravadas. Não fica aquela coisa horas mais horas. Objetivo. Tem que ir direto ao ponto. Não dá para ficar enchendo linguiça. Quando eu morava no interior eu falava isso. Não dá para ficar enchendo linguiça não. Tem que ir direto ao ponto. Possui certificado de conclusão. Você vai receber o certificado. Eu estou muito feliz. Gente, eu demorei em vir para o online. Para quem me conhece sabe disso. Sabe que verdade é meu sobrenome. Eu estou falando isso aqui sem técnica nenhuma. Estou falando verdadeiro aqui para vocês. Eu não precisaria viver isso aqui. Ficar falando aqui se eu não acreditasse. Eu estou em um momento da minha vida que eu estou muito tranquilo. Para eu ter que ficar, entre aspas, querendo enfeitar uma situação. Você que já está me assistindo. Você que está me assistindo. Que já me conhece. É novo. É inédito. Eu criei no ano que eu mais cresci na vida. No ano que eu mais performei. Eu quero criar algo novo. É inédito. Não é a mesma historinha. Então a gente está aqui para trazer algo novo. E você que não me conhece ainda, a oportunidade é agora. Agora olha que bacana. Gente, olha para isso aí. Olha que bacana. Desperte a consciência do que te impede de avançar. E tenha clareza do que você precisa fazer. Essa clareza que muda tudo. Vou até ler ali para vocês. São dois bônus. Ou seja, mais seis mentorias ao vivo. Então o bônus 1 você vai ter o Extra Max. Gente, que vontade de falar. Não pode falar tudo não. Esse Extra Max ficou incrível. Vocês vão assim. Vão rir. Vão descontrair. Porque o Extra Max é um bônus. Além do conteúdo que está gravado lá. Os modos. São seis modos. Tudo certinho, separadinho. Mas eu quis dar um presente para vocês. Muito descontraído. Quando vocês assistirem o Extra Max. Quem me conhece já deve estar rindo do outro lado. Só para quem participar. O Extra Max é um bônus. Eu falei, gente, vamos gravar esse negócio? Nós gravamos um trem super descontraído. A linguagem. Um trem super descontraído. Com conteúdo. Conteúdos que eu não falei em lugar nenhum. Chamando vocês realmente para mudanças. Com técnica, dinâmica. É um show. Então Extra Max é um módulo a mais. Que você vai ter em cada módulo. Um extra, um vídeo extra. Gravado super descontraído. Sem muito roteiro. Sem estrutura. É somente o conteúdo pauleira mesmo. Para vocês mudarem de vida. Eu quero você comigo. Depois, quais são mais dois? O bônus dois. Você terá cinco palestras gratuitas. Gente, só essas cinco palestras. Olha o tema. Vou ler ali. O poder da resiliência emocional. A palestra um. Como fidelizar clientes em tempo de crise. Vocês que trabalham com vendas. Rapaz. Incrível. Eu vou explicar para vocês nessa palestra. O que eu tive que fazer para dobrar o meu número de vendas. Para ficar em primeiro lugar no Brasil. Em vendas. Eu represento um grupo empresarial que são cinco mil representantes. Eu estou em primeiro lugar no Brasil de vendas. Vender é algo que eu sou apaixonado. E não é por técnica. Porque eu gosto. Até porque tudo que eu vendo eu acredito. Eu acredito no que eu estou falando aqui para vocês. Vocês vão aprender no Max. Olha que bacana. Já dando conteúdo para vocês. O que é conhecimento e o que é convicção. Conhecimento é frio. Convicção tem emoção. Você vai aprender a usar convicção no que você faz. É muito bacana o que vocês vão aprender lá. Vai aprender a criar conexões que te pulsionam. Que trazem melhores resultados para vocês. Vai atrair pessoas com o mesmo propósito. Gente. Já aconteceu com você. Se você olhasse. Meu Deus do céu. Onde eu estava com a cabeça quando eu traí essa pessoa para a minha vida. Já aconteceu isso com você. Alguém. Meu Deus do céu. O que eu fiz para trazer essa pessoa para a minha vida. Aquela pessoa que está doida que ela sai da sua vida. Porque ela não está mais. Você vai aprender a conectar com pessoas com o mesmo propósito. E vai ter um relacionamento muito próximo a mim. Muito próximo. Porque eu vou acompanhar todos os alunos. Por isso que as inscrições terão um tempo limitado. Porque eu não estou pensando aqui em colocar milhões de pessoas aqui dentro. Eu quero um grupo de pessoas que realmente quer mudança. Você só vai vir se você realmente quer mudança. É um compromisso que eu assumi comigo. Antes de assumir com vocês. É algo verdadeiro. É comigo esse compromisso. E antes de assumir com vocês também. Você vai aprender a criar uma nova história para a sua vida. Qual história você vai contar sobre você no futuro? E se eu te desse a oportunidade de você reescrever a história da sua vida? Eu fico emocionado quando eu falo isso. Muito emocionado. Porque tudo isso que eu estou falando para você é a coisa mais linda que eu vivi na minha vida. Em algum momento eu sonhei com isso. As pessoas não acreditavam. Talvez eu estou vivendo um momento que parece um sonho aqui estar com vocês. Porque eu sempre quis. Estar aqui não me coloca no papel melhor do que vocês. Estar aqui me coloca no papel de mais responsabilidade. Porque vocês estão investindo. O maior patrimônio vocês já investiram. Que é o tempo. O maior patrimônio vocês já investiram. É o tempo de estar aqui comigo. É isso que a gente precisa entender cada vez mais. Então, e o maior bônus que vocês vão ganhar está escrito ali. Seis mentorias ao vivo. Mentorias ao vivo comigo. Eu que vou entrar ao vivo com vocês. Para aprofundar ainda mais no assunto de cada módulo. Ah, eu estava esquecendo de falar. Gente, vou falar. Isso. Gente, eu tinha até esquecido. É tanta coisa. Vocês estão notando tudo isso? Que é tanta coisa. Vamos lá. Até meia-noite de hoje. Eu vou ficar atento lá no meu celular acompanhando as inscrições. Meia-noite mesmo. Lá 23h59. Puf, acabou. Ó, vou olhar para vocês. É real isso. A cada 10 pessoas que se inscreverem, eu vou sortear uma mentoria individual. Vai pirar ali agora. Individual. Eu com você. Eu com você. A cada 10 pessoas que se inscreverem agora. Eu vou ficar olhando meu celular sem que eu saí daqui. Meu time vai colocar aí o link para vocês. Pode liberar. Vocês querem o link? Querem o link, não querem? Pode. Quem quer o link? Fala eu quero aí. Fala eu quero. Para vocês saberem. Vocês vão cair para trás. Porque eu vou falar quando vocês verem o valor, por exemplo. Gente, o valor disso. O valor da mensalidade do Max. É mais barato que uma pizza. É o cafezinho que você toma. É um cafezinho a menos que você tomar lá. Você já vai pagar isso aí. Eu não pensei em valor financeiro quando eu criei o Max. Preciso ser verdadeiro com vocês. Eu pensei em ajudar as pessoas. Eu pensei em apoiar. Esse movimento grandioso aqui para todos vocês estivessem aqui comigo. Não é pensando em dinheiro. É pensando em resultados. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Então, gente, prestem bem atenção. Ó, orientação. Somente quem está agora ao vivo. Quem foi esse aquele gravado vai perder. Porque vai ser amanhã. Então, somente quem está ao vivo. A cada 10 pessoas que comprarem até meia-noite. Hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020. Para quem veio gravar depois, não confundir. 8 de julho. Até meia-noite. A cada 10 pessoas que comprarem agora o link vai ser liberado. Meu time vai colocar aí para vocês o link. Eu vou sortear uma mentoria individual comigo. E eu vou ligar ainda, hein? Link está liberado? Eu que vou ligar para a pessoa que ganhar. Eu vou pegar o telefone de vocês lá, de quem ganhar. Vou ligar e vou marcar essa mentoria. Gente, é mentoria para mudar. As pessoas que têm feito mentoria comigo têm vivido uma transformação em suas vidas. Eu, durante um bom tempo, nem estava fazendo mentoria. Porque quando eu pego mentoria, eu pego para capar mesmo. Eu vou com tudo para cima do aluno, para ele performar a vida. Não dá para ficar passando a mão, gente. Já tem já? Ah, tem três alunos do MECS aqui já. Já tem três pessoas inscritas aí. Olha que bacana. Que interessante. Me fale mais sobre isso. Então, gente, estou super à vontade. Não estou aqui super confortável para falar tudo o que eu falei para vocês. Para provocar vocês a fazerem essa inscrição. Porque eu realmente sei que eu vou cumprir. Inclusive, você que vai comprar, tem sete dias para você decidir se você vai continuar mesmo ou não. Tem sete dias. Se você achar lá, se você realmente perceber que você não vai mudar de vida, eu devolvo o dinheiro. Você tem sete dias. Para você realmente ter a certeza. Se você vai querer jogar esse jogo comigo. E vocês que já me conhecem, deve ter um monte de gente que me conhece aqui. É o próximo nível, vencedores. É o próximo nível. É o novo Lucas. É 2020. É 2020. É a nova realidade. O que mais precisa acontecer no mundo para a gente mudar de vida, hein? O que mais precisa acontecer? Foi essa reflexão que eu tive. Então, e tem outra coisa ainda. Você que for comprando, faz um print da tela e me marca no Instagram. Que eu vou marcar e vou compartilhar vocês lá. Essa é a orientação. Você vai comprar, vai entrar no link agora que o meu time colocou. Comprar lá. Se você passar pelo boleto, manda depois o comprovante de pagamento para a gente. A gente consegue avançar aqui sua matrícula. E faz um print da sua compra e fala Solmex. Hashtag Solmex. Essa hashtag vai ser lançada agora. Hashtag Solmex. Faz um print da tela que você comprou. Me marca no meu Instagram. Arroba Lucas Fonseca Oficial. Você já me segue no Instagram? Outra coisa. Aproveita que você está no canal e se inscreva agora. Vai ter um monte de novidade que somente quem está inscrito vai saber. Dá um like no vídeo. Estou aprendendo esses negócios tudo, tá gente? Isso é maravilhoso. Então, se inscreva agora no meu canal aqui no YouTube. O canal do YouTube vai ser toda uma ferramenta agora de conteúdo para vocês. Uma ferramenta de pessoas incríveis que vão estar me apoiando para eu cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês. Então, se inscreva agora no canal. Se inscreva agora no canal. Vai no Instagram, Lucas Fonseca Oficial. Me siga lá. Faça um print da sua tela. Coloca Solmex. Solmex. Vou fazer o seguinte. Minha equipe vai pirar agora. Todas as pessoas que me marcarem com o comprovante de compra no meu Instagram, eu vou mandar um áudio personalizado para você. Eu vou gravar um áudio para você, personalizado. Você pode fazer uma pergunta. Todos que marcarem no Instagram agora, somente hoje, tá gente? Mande uma pergunta para mim que eu vou responder em áudio. Talvez demore um pouquinho, porque são muitas pessoas, mas eu vou responder um por um. Nem que eu fique três horas, quatro horas em frente ao celular gravando. É bem mais barato que um carro zero. É mais caro você não fazer. É mais caro você não fazer. Caro é não fazer. É bem mais barato que um carro zero. Bem mais barato que você imagina. Caro é você não fazer. Tá bom? Então, clica no link. Vai lá. Leia direitinho as orientações. Quer ganhar uma mentoria individual comigo? No coletivo você já ganhou. Você vai fazer o MEX e vai ganhar, pelo amor de Deus. Já ganhou já. Você vai se inscrever para o MEX agora e vai ganhar a coletiva, com todo mundo lá, uma mentoria. Agora, imagina de individual comigo. A cada dez pessoas que se inscreverem hoje, eu vou sortear uma mentoria individual para vocês. E as pessoas que se inscreverem, fazerem um print da tela que comprou, me marcar no Instagram, mandam uma pergunta que eu vou responder em áudio para você. No meu Instagram. Tá bom? Gente, estou muito feliz. Agora é com você. Existe coisa que somente você pode fazer por você. Existe algo que somente você pode fazer. Vontade é algo que você tem ou você não tem. Os resultados que eu obtenho na minha vida, eu investi para aprender o que eu vou ensinar vocês. Os resultados que eu experimento hoje, eu investi para aprender e vou ensinar vocês no MEX. Agora é com você. Aquilo que você chama de dificuldade, pode ser o que está impedindo você de avançar na vida. Aquilo que você chama, que não tem condição de fazer, talvez é o que está impedindo você de avançar. Se você quer realmente mudança, está me lembrando aqui, não vai ficar aberto por muito tempo. Gente, esse lançamento é relâmpago. Claro que vai ficar aberto um período pequeno aí, mas a promoção de ganhar mentoria é somente hoje até meia-noite. Tá bom? Gente, grande abraço a todos vocês. Fica aqui meu muito obrigado. Minhas redes sociais estão todas aí para vocês seguirem. Facebook, Instagram, YouTube, tudo Lucas Fonseca Oficial. Meu site, lucasfonseca.com.br. Eu quero me encontrar com você online em breve. Estou curioso para saber quem serão as pessoas que serão MEX. Pessoas que vão fazer a diferença. Pessoas que vão jogar comigo o próximo nível. Dá um grito aí, galera! Pessoas que vão jogar comigo o próximo nível. Bacana! Um grande abraço a todos vocês. Jamais deixe que alguém determine o que é melhor para a sua vida. Existe uma ação que somente você pode fazer. Existe algo que somente você pode fazer por você. E como eu sempre digo, acredite, o céu não é o limite, é o alvo. Eu vejo você no MEX. Muito obrigado, gente! Muito obrigado, gente!